O centro de sócio-educação é fundamental. Pato Branco nunca a gente dependeu de vaga. Toda vez que um menino pratica um ato infracional grave e que ele tem que ser mantido em privação de liberdade por decisão judicial, ele é encaminhado automaticamente ao censo de Pato Branco, tendo vaga ou não. Todos os outros municípios que não têm sense, e aqui eu cito o outro, o nosso co-irmão aqui, o município de Francisco Beltão, quando tem adolescente em estado de flagrância, praticando um ato infracional grave, ele espera a vaga na rua. O sense traz segurança. Esse adolescente não vai retornar ao convívio social não sem antes passar pela equipe multidisciplinar do próprio sense. Ter essa ressocialização feita pela equipe. Então, é muito importante que a gente tenha esse órgão aqui. A equipe que trabalha no sense de Pato Branco, eu estou aqui desde 2009. O último fato grave que a gente teve foi em 2009, que não foi rebelião, não foi nada. Foi uma briga entre dois adolescentes e um dos adolescentes acabou matando o outro. Mas foi o último incidente que aconteceu. E a gente está falando de adolescentes que praticaram atos infracionais graves e que estão em privação de liberdade. A gente já teve meninos que cumpriram medida de privação de liberdade, retornaram ao convívio social e nunca mais aí se diram. E estão aí trabalhando, profissionalizados. A juíza da Vara da Família Infância e Juventude, Franciele Weirich, explica o risco do adolescente ficar na rua após ter cometido um ato infracional. Muitas vezes esses adolescentes praticam o homicídio e a família da vítima tenta matá-los também ou tenta fazer alguma coisa em vingança. Então eles correm risco de vida. Muitos deles correm esse risco. Risco do tráfico mesmo, ou seja, porque eles denunciaram, falaram quem que, eles contam quem que pagou eles para buscar droga. Então, às vezes, essa privação de liberdade, ela também vem nesse sentido de proteção. Você busca a ressocialização e a proteção desse adolescente. A unidade de internamento para adolescentes é diferente daquela tradicional da privação de liberdade para adultos. Nos adultos, infelizmente, a gente não tem toda essa equipe trabalhando para que haja ressocialização. No SENSE, não. Existe toda uma equipe de saúde, de professores, para que esses meninos retornem melhor ao convívio social. Desde o ano passado, na comarca, foi adotada a audiência concentrada dentro do SENSE. A medida deles é reavaliada pelo juiz, numa audiência que participam o juiz, o promotor, a defensoria pública e toda a rede de apoio, seja daqui da comarca, o CAPS, CREAS, seja da comarca de origem do adolescente, porque aqui nós recebemos adolescentes de todo o sudoeste do Paraná. Então, é o CREAS da cidade dele, porque vai se trabalhando aqui, a equipe do SENSE trabalha aqui, e a equipe da cidade de origem vai trabalhando a família, a sociedade lá, para o retorno desse adolescente, para que as coisas que ele aprendeu aqui, ele consiga levar à frente depois que ele ganhar a liberdade. São constatações que reforçam a importância de uma unidade socioeducativa. Além disso, garante ao adolescente e seus familiares o direito de manter-se privado da liberdade, o mais próximo da sua residência, resguardando o direito à manutenção dos vínculos familiares. Os adolescentes passam um período dentro do SENSE, participam das atividades e das oficinas, refletem sobre os atos praticados e, posteriormente, então, eles retornam para suas famílias e para a sociedade. Então, é muito importante que a estrutura do SENSE seja adequada para atender esse caráter pedagógico. A unidade mais próxima daqui que nós temos hoje de Pato Branco ou seria Cascavel ou seria Laranjeiras, um raio muito distante de quilometragem. Nós temos exemplos de familiares que residem aqui em Marmeleiro, muito próximo à cidade, mas que não têm condições financeiras de vir uma vez por semana para fazer uma visita para o adolescente que está internado. E nós sabemos que é de fundamental importância a participação da família no processo socioeducativo. Então, assim, não havendo a presença dos familiares aqui, se torna a situação mais difícil e o processo socioeducativo realmente não desenvolve como deveria.